Uma boa notícia para quem tem diabetes aqui em Teresina, canetas aplicadoras de insulina vão ser distribuídas para as pessoas com diabetes até os 16 anos e a partir dos 60 anos ao vivo nós vamos conversar com a Gorete Santos, que traz mais informações para a gente. Gorete, a partir de quando as canetas estarão disponíveis? Quem pode ter acesso? Tem que fazer algum cadastro? A Fundação Municipal de Saúde já tem essas informações? Bom dia. Bom dia Nath, a você e a todos, realmente uma boa notícia para quem tem diabetes tipo 1 e 2 aqui em Teresina. A Fundação Municipal de Saúde já tem quase 26 mil pessoas cadastradas, mas como você falou tem um recorte, digamos assim, nesse público que vai receber esse equipamento, né? Pessoas de até 16 anos de idade ou maiores de 60 anos nas unidades básicas de saúde. A gente vai trazer mais detalhes agora com o gerente de assistência farmacêutica da Fundação Municipal de Saúde, Anderson Lima, está conosco, trazendo, portanto, primeiramente esse público que deve receber. O que deve fazer para poder ter acesso a esse aparelhinho? Bom dia. Bom dia. Então, o acesso a esse novo tipo de insulina, ele se dará através das nossas unidades básicas de saúde. Atualmente, estão 64 unidades básicas funcionando para esse atendimento, tendo em vista que algumas estão voltadas apenas para atendimento de pacientes gripais, certo? Então, esse atendimento, o paciente deve buscar a sua unidade básica de saúde e procurar o atendimento médico. É no atendimento médico que o médico vai verificar essas características, se o paciente se encaixa nesse programa, né? No caso, os pacientes com idades até 16 anos de idade ou acima dos 60 anos e que é usuário de insulina, seja ele diabético tipo 1 ou tipo 2. Então, o médico poderá, após a avaliação do paciente, realizar essa prescrição e, com a prescrição, o paciente vai se dirigir até a nossa farmácia e realizar o recebimento. Na farmácia, ele irá apresentar a sua receitinha médica e um documento de identificação pessoal com o cartãozinho do SUS. Então, essa consulta tem que ser feita na própria unidade básica de saúde? Se tiver sido feita em uma outra unidade de saúde, não vale? Na verdade, essa consulta pode ser realizada em qualquer estabelecimento de saúde do SUS, certo? Seja ele municipal, estadual ou federal. Apresentando essa receita do SUS e se encaixando nesse protocolo, o paciente terá acesso à insulina. É um aparelho que traz mais praticidade, mais conforto também, né? Menos sofrimento, digamos assim, já que quem depende de insulina, muitas vezes tem que usar a seringa. Exatamente. Esse aparelho, ele traz bastante conforto para o paciente, porque ele contém uma agulha muito delicada para fazer a aplicação. O transporte dele se torna bem mais simplificado. Então, o paciente tem muito ganho em relação a conseguir realizar o seu tratamento de uma forma melhor, conseguir uma maior adesão ao seu tratamento. Com a melhor adesão, é possível até se obter melhores resultados com aquela terapia. Muito obrigada, Anderson Lima, gerente de assistência farmacêutica da Fundação Municipal de Saúde. Portanto, a partir do dia 14, Nádia, as canetas estarão disponíveis, canetas para aplicação de insulina. E ele falava também que inicialmente é esse público de até 16 anos, maior de 60, mas já uma perspectiva de ampliar também para outras faixas etárias. Obrigada, Anderson Lima, gerente de assistência farmacêutica.